5 mais 5 dá 10.6 para ganhar 11.94, tamo fora. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo, motorista turista. Hoje eu venho conversar com você sobre o quesito segurança. Será que é seguro a gente trabalhar no aplicativo aqui na cidade de Florianópolis? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Vou falar também sobre a seleção de corridas. A gente não tem mais como trabalhar se não selecionar muito bem as corridas que a gente vai pegar. Antes disso eu peço aí que se tu não é inscrito no canal, te inscreve, deixa o teu joinha, compartilha esse vídeo com os teus amigos e inclusive com amigos que não são motoristas, que são passageiros, para que eles entendam o porquê da gente cancelar e ter que selecionar as corridas. E a gente agora vai para a vinheta e volta já já com o vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje pessoal, eu venho conversar com vocês sobre como é a questão da segurança quando a gente está trabalhando com motorista de aplicativo aqui em Florianópolis. Eu me sinto relativamente seguro, aliás eu me sinto muito seguro. Então eu escolhi para trabalhar as regiões aqui do Itacorubi, Trindade, Coqueiros, que é a região central da ilha de Santa Catarina. Para quem não sabe, Florianópolis é uma cidade insular. Ela tem duas partes, a parte que fica no continente e a parte que fica na ilha. Eu acho que a parte que fica na ilha é muito maior do que a continental. Então eu optei por trabalhar na ilha de Santa Catarina. Eu evito ir para o continente, não quer dizer que eu não vá, mas eu evito ir. Na ilha eu optei por evitar a região norte da ilha. Então eu tenho trabalhado aqui, na região central da ilha. Ou seja, no Itacorubi, Trindade, Coqueiros, Carvoeira, centro da ilha também. Tenho tranquilamente subido todos os morros aqui do centro, nunca tive problema. É uma cidade muito segura para se trabalhar. É óbvio que é uma cidade grande e tem problemas, como toda cidade grande. Mas são, assim, problemas ínfimos se comparados à maioria das capitais aqui do nosso país. Então aqui a gente se sente muito seguro, muito seguro mesmo. Eu me recordo que quando eu cheguei aqui eu fui para uma pousada que fica no bairro ali da Avenida Madre Benvenuta. e a pessoa me disse e eu notei que a pousada ficava com a porta aberta à noite. Eu disse, mas tu não fecha? Não, o pessoal entra e sai, tá? Mas não tem perigo. Não, rapaz, aqui é tranquilo. Ou seja, é outra realidade. Realmente, assim, a gente não pode comparar com nenhum outro lugar. Eu vim assustado lá de Santa Maria depois de assaltos e tentativa de assalto. Então quando tu chega aqui é outro mundo. Mas tem lugares que tu tem que evitar. Continuo dizendo, eu não corro para a região norte da ilha. Eu evito correr. Nesses quase dois anos que eu estou aqui, desde que começou a pandemia, que eu venho e volto para Santa Maria, se eu fiz cinco corridas para a região norte, foram muitas. Se tu for para lá, dificilmente tu vai conseguir uma corrida para voltar para o centro. Quando tu chega em Canasvieiras, por exemplo, vai começar a tocar corrida lá dentro. E não com a mesma frequência daqui do centro. Ou seja, tu vai trabalhar muito mais devagar do que se tu estiver aqui. E as corridas lá dentro, nenhuma. Dificilmente tu vai pegar uma para voltar para o centro. Então eu evito ir para lá. Eu tive uma experiência ruim, uma ocasião, que uma pessoa chamou lá em Canasvieiras. Era uma região rural. Eu fui até o local e chegou junto outro carro de aplicativo. Ela havia chamado Uber e 99 juntos. Aí ela entrou no outro e mandou eu cancelar. Depois de ter andado ali o quê? Uns dois quilômetros para fora da estrada. Eu já estava voltando para o centro. Quando tocou a corrida dela, eu voltei para entrar numa zona rural. Hoje eu não faço mais isso. Eu prefiro, se eu só vou à região norte, se eu pegar uma tarifa com um sobrepreço bem alto, que já está pagando a minha volta. Se não, eu não faço. Eu prefiro ficar aqui no centro esperando, o que é muito raro. Toca com uma frequência muito alta. A gente consegue ganhar em uma média de 25 a 30 reais por hora aqui no centro, do que me dirigir para essa região. Mas o resto da ilha, tranquilo. Sul daí, então, nem se fala. É outra vibe. O passageiro entra, ele está nas nuvens. É um pessoal diferenciado. Então, é um lugar que eu gosto de correr também, é o sul da ilha. Só que o sul da ilha eu prefiro ir quando eu estou a fim de passear, final de semana. Aí eu vou para o sul da ilha e já fico meio que por lá, porque tu também não vai conseguir retorno para o centro. Sul da ilha até tu consegue, mas o extremo sul tu vai voltar vazio. Destino centro-norte da ilha. Centro da ilha, 3, 4, 5, 1 real. Menos de 1 real por quilômetro, pessoal. Vamos agora falar, então, sobre a seleção de corridas. Não tem, pessoal, como a gente trabalhar sem selecionar as corridas. Tu que é passageiro, eu peço que tu procure entender isso. Não tem mais como a gente trabalhar. 5, 6 quilômetros para ganhar 1,50 a mais. Obviamente que eu não vou fazer também. Hoje, o custo do meu carro aqui, ele é em torno de 80 a 1 real por quilômetro. Se tu não sabe, eu tenho uma planilha na descrição de todos os vídeos, onde tu pode preencher com os dados do teu carro, e ali tu vai ter o custo do quilômetro rodado do teu carro. Hoje, o meu cuide com a alta do combustível, alta do óleo, alta da manutenção, subir o preço de peça do carro, tudo, ele está oscilando aí em torno de 80 centavos por quilômetro rodado. Então, a Uber, quando manda a corrida para a gente, ela já manda ali a distância para buscar o passageiro, a distância que a gente vai correr e o valor que a gente vai receber. Então, a gente tem que fazer um cálculo mental, somando o valor da distância para buscar o passageiro, mais o valor da distância que a gente vai rodar com o passageiro, pegar lá o valor que a gente vai ganhar e dividir por aquela distância. Tem que dar mais do que 1,50 no mínimo. Se não der, não vale a pena fazer, pessoal. Não vale. E não adianta tu me dizer, ah, mas eu rodo das 5 da manhã até as 10 da noite e eu tiro aí 300, 400 reais por dia. Eu quero saber quanto que tu rodou e qual o custo do teu carro, o custo do carro, não o custo da gasolina. Aí a gente vai ver se tu ganhou dinheiro. Eu ontem, por exemplo, rodei 188 quilômetros e faturei quase 300 reais, deu 280, 290. Então, o que acontece? Eu estou lá bem acima dos 1,50 reais. Se não tiver 1,50 reais, é um pouco acima. Abaixo disso, não dá para fazer. A gente tem que selecionar as corridas. Tu, passageiro, tu tem o teu trabalho. No nosso caso aqui, a gente está trabalhando para ganhar dinheiro. Então, a gente tem que selecionar muito bem as corridas. Ó, 1 mais 1 para ganhar 9. Não tem corrida melhor que essa, cara. Rodar 1 quilômetro e ir buscar 1 quilômetro para ganhar 9 reais. 2 quilômetros para ganhar... 3 quilômetros para ganhar 5.44. Não vou fazer. 5 mais 5 para ganhar 7. Também não. Está na hora da gente ficar offline de novo. Cancelar? Evitem. Não cancelem corridas. Se você aceitou, vai lá e faz. Evite aceitar. Uma vez aceitando, vai fazer a corrida. É óbvio que se tu ver que é uma área de risco, que é uma corrida 0x0, cancela. Mas não exagera nos cancelamentos. Porque se tu cancelar muito, você sabe, pode ser banido da Uber. Continue selecionando as corridas. Florianópolis é uma cidade muito boa para se correr. Segura. Sabendo onde vai andar, é segura. E espero que vocês tenham gostado, então, do vídeo de hoje. Por hoje era isso. Peço aí que tu te inscreva no canal, deixa o joinha, compartilha o vídeo com os amigos, inclusive amigos passageiros. E vejo vocês no vídeo turístico de domingo. Até lá, então. Entenderam aí o que eu quis dizer com selecionar? Observa que essa última corrida eu vou rodar pouco mais de 1 quilômetro para buscar passageira e pouco mais de 1 quilômetro para levá-la no destino. E vou ganhar mais de R$9,00. Ou seja, divide aí R$9,00 por 2,00 e tu vai ver que eu estou ganhando aproximadamente R$4,00, R$4,50, por quilômetro rodado. Essa sim é uma corrida lucrativa. Vamos continuar aqui, então. Vamos pegar ela e depois a gente parte para a próxima. Olha aí, R$9,50 para fazer pouco mais de 2 quilômetros. online de novo e vamos aguardar a próxima corrida.